No livro de Salmos 23, versículo 4 Paz no vale Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum, porque tu estás comigo A tua vara e teu cajado me consolam Quantos momentos difíceis nós passamos nesta vida Ninguém está isento, ninguém está imune De enfrentar problemas, dificuldades Mas são exatamente nestes momentos Em que a graça de Deus, ela quer se manifestar Para que o nome do Senhor Deus, ele venha a ser glorificado O salmista Davi, autor deste salmo O salmo do pastor E uma coisa que mais marcava a vida de Davi Era a comunhão e a paz que ele tinha para com Deus de Israel Davi no versículo 1, dizendo O Senhor é meu pastor, nada me faltará Era uma comunhão especial Um relacionamento maravilhoso de Davi para com Deus Dizendo que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte Ele não temeria mal algum, porque o Senhor Deus A presença de Deus estaria com ele Nós podemos passar pelo vale Mas uma coisa interessante é que quando nós amamos a Deus Tememos a Deus Quando Deus permite nós passarmos por vale Dificuldades e lutas, não é para nos matar É para nos fortalecer É para que o nome do Senhor Deus seja glorificado O segredo de nós obtermos vitória É nós confiarmos em Deus Como está a sua vida? Talvez você esteja passando por um vale, uma luta, dificuldade Um problema muito grande que pareça ser insolúvel Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Bem presente no vale Deus quer trazer paz para você neste vale de luta Não adianta passar o vale só Não adianta queremos enfrentar a vida sozinho Paz no vale Que você alcance ela por meio de Deus Por meio da paz Por meio do Senhor Jesus Porque Ele é o príncipe da paz Só Ele pode dar paz ao nosso coração